Bom dia galerinha do meu canal, tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus Galerinha hoje vou mostrar meu pé de pimentinha amarela aqui, toda amarelinha Está bem carregada de pimenta, agora tem um porém Não tem uma folha nele galerinha, olha para que Tem bastante pimenta madura, vocês estão vendo aqui Agora o que aconteceu nessa pimentinha, eu vou dar uma dica a vocês de casa Que tem seu pé de pimenta, que está adoecendo sua folha Está pegando o mofinho, está pegando aquela mosca branca Esse aqui tinha folha galerinha, realmente, mas estava tudo numa condição dessa aqui Está vendo a doencinha aqui, a mancha Através que está debaixo de um pé de árvore também, a pingueira está jogando muita água nele E lama, aí ficou assim a folhinha Aí eu resolvi tirar todas as folhinhas dele que estavam com esse problema de saúde Para recuperar meu pé de pimenta, que eu sempre já fiz e deu certo aqui Vocês podem fazer, quer tiver com pimentinha, vocês podem fazer isso Quem não tiver com pimenta, vocês podem bordar ele, entendeu? Pode cortar com uma tesourinha e bordar ele Não na parte grossa do pé, as galinhas mais finas, que ele vai enfolhar novamente Quando vem de 20 dias, seu pimenta está recuperado, um mês, viu? Está recuperado, então aqui eu resolvi tirar as folhas com a mão Para recuperar todas essas folhas, eu deixei um galinha aqui Está vendo aqui? Tem folha, como vocês estão vendo, a folha está engiada, bastante engiadinha Com a doença, né? Ela adoeceu com água aqui, olha Vou terminar de tirar aqui E eu tirei para o vídeo não ficar maior Comecei a tirar, eu sei, eu vou tirar ela aqui assim, olha Quebrando no pezinho da folha, assim, olha Está vendo? No pezinho, não está limpo pela metade, não, viu? Porque a tua planta vai ficar mais fraca Porque vai ficar os talinhos secos, vai... Entendeu? Olha Ela vai ficar toda peladinha Porque eu fiz isso aqui porque ela está com pimenta Que ela não estivesse com pimenta Com certeza ia aportar as galinhas dela assim, olha Ia deixar só os talos mais fortes E mais finos e aportar Com 20 dias, um mês e por aí Ela estava toda se recuperando Olha Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu já fiz aqui e deu certo Vocês podem fazer com a sua pimentinha, viu? Olha, que coisa maravilhosa Olha Esse é o vídeo de hoje aí, galera Para vocês que me seguem no meu canal Não esquece de deixar aquele joinha, viu? Dar aquela força no canal aí Fica com Deus aí Que Deus abençoe Todos nós e nossa plantação, viu?